Música Disseram pra você que não tem reino não A tua esperança já está no chão Os inimigos já virão de ti Alguém falou que hoje era o teu fim Disseram que a tua escolha terminou Você já vende tudo pra se levantar Mas tudo deu errado e aí você está É meu enche, vale na escuridão Só despreende a dor desse seu coração O seu lente agora é mais mais do que a hora Mas hoje Deus vai dar um vasca nesse vento Esse mar pode se acalmar Como ele contém As barreiras onde vão se romper A vitória já é sua pode acreditar Deus é decreto, não é glória com a pessoa Você falou que seu louco só é meia multidão Mas eu sei que você te guarda com a palma da morte Porque é o louco que você dá Mas a gente tem linha Mas a gente tem uma lei É maioria Você é uma lei É maioria Você já vê de tudo pra se levantar Mas tudo que eu errada em você está Em meio de cidade na escondidão Só Deus conhece a dor de seu coração Você tem palavras mais muito a hora Mas hoje Deus vai dar um passo nesse vento Esse mapa se acalmar Quando ele consenta sua dor, seu sofrimento Chega o tempo de cantar De cantar, esse medo Deus vai repreender As pernas do irmão se romper A vitória dela é sua, pode acreditar Deus é sempre a dona glória, comece a louvar Você falou que o salão só entrei um pulso e sal Quando se ouve de guardado na palma da mão Ninguém falou que você já vai ter esse selinho Vai dar pernilho, mas Deus é maioria Você, mas Deus é maioria Eu posso ver o inimigo correndo Pela vez é feio, o anjo deve ser Eu hoje em dia pode comemorar Tua vitória acabou de chegar E quem rolo viu de ele é o seu fim É a fonte para a fonte de Deus só de ti Em sua medo é de que sacia A tua história de Deus vai mudar Esse medo Deus vai repreender As pernas do irmão se romper A vitória dela é sua, pode acreditar Deus é de que a dona glória, comece a louvar Você falou que o salão só é meia bondidão Mas o Senhor tem te guardado na palma da mão Quem falou que você já vai ter esse selinho Vai dar pernilho, mas Deus é maioria Você, mas Deus é maioria Você, mas Deus é maioria Você, mas Deus é maioria Quando телефон for a fonte de Deus É a fonte de Deus E aí